O que que tá acontecendo aí, Vandeco? É o vigésimo. Quase. Quanto do ano. Vigésimo quarto? É. Tem troco? Dois real. Ah, pensei que era dólar. Vamos lá, Gavião. Quem que paga? Não é ele aí, ó. Não, não aceito dólar. Não aceito dólar. Vou dobrar o pé. Você vai pagar mais porque você demorou pra pagar. Tem juros, você joga. Ah, bom. Ah! Agora sim, ó lá. Excelente, ó lá. É parecido aí. É parecido aí. É a minha, não é? Nossa, não para de sair nota de 50. Porque aí você não é fácil. Puta, que pariu. Gente fina é outra coisa, hein? Trabalhei o mês inteiro pra ganhar isso. Isso é amor ao esporte. Excelente. Excelente. É o vigésimo.